E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar aqui com esse Ito Design, um carro que eu acho muito bonito. Lembrando que todas as minhas configurações de tunagens estão compartilhadas. Minha Gamertag está na descrição do vídeo aí, quem quiser baixar depois é só dar uma olhadinha aí. Eu não entendo porque o pessoal tá reclamando aí que não consegue, alguns né, não conseguem encontrar a minha configuração de tunagem. Cara, minha Gamertag até tá aparecendo aqui na lista de carros. Como você tá vendo aí, é uma corrida de velocidade, tá? Como você viu na lista, tem vários carros aqui muito bons, principalmente aquele Ford GT que está em primeiro lugar ali. Vai dar bastante trabalho, porque esse carro aqui, eu escolhi ele porque eu vou correr em circuitos, né? Então, quando tem muitos circuitos e só tem uma corrida de velocidade, então eu pego um carro que é mais pra manobra. E o cara perdeu o cheque ali, porque essa curva que ele fez ali não tem como. Aí, geralmente, quando a maioria é corrida de circuito, eu pego um carro que tem mais manobra. Aí, quando a maioria é corrida de velocidade, eu pego um carro que tem mais sinal. Como eu sei que esse carro aqui é um carro que é mais pra manobra, e como você tá vendo ali, ele nem atingiu os 300 ainda. Então, é pé embaixo, e como vocês sabem, eu conheço bem esse traçado aqui. A gente tem um modo rivais nessa pista aqui que eu fiz durante aquela dica de configuração de tonagem. E eu fico feliz aí que a galera gostou bastante das dicas de como fazer curvas, tá? Isso é bem essencial, principalmente pra quem tá procurando melhorar os seus tempos. Lógico que pra você buscar o limite do limite da pista, é muito importante que você treine. Não assim focado... O meu foco mesmo, assim, não é ficar lá nos tops e tal. Pra mim, se eu ficar no top 50, como o Kod disse, já tá ótimo. Já garante que você conhece bem o traçado da pista. Então, vai ser muito difícil alguém ganhar de você. Como você tá vendo aqui, esse carro aqui não é um carro OP, não é um carro monstro. E eu tô lidando bem aqui, apesar que a lista de carros que estão nessa corrida aqui são ótimos. Só que tem um porém, eu treinei nessa pista aqui. Então, eu conheço bem os limites dela, onde você pode acelerar com o pé embaixo, ou onde você tem que ir mais lento. Então, conhecendo o limite da pista, você pode pegar uns carrinhos um pouco mais fracos, tá? E conseguir bastante resultados positivos. Bora lá, mais uma corrida de velocidade. Estou correndo com o Kaique. O Left On Ute tá com o Ito Design também. Vamos ver se o carro dele é bom. Essa F40 aqui do meu lado, eu não vejo muita gente correndo com esse carro. Eu acho que não é um carro muito bom. A condição de pista tá molhada. Eu acho que esse carro aqui, ele tá com pneu de rali. Eu acho que todas as versões dele é com pneu de rali. Eu acho que eu já compartilhei a nova configuração que eu fiz pra ele. Eu fiz um teste. O carro realmente é um carro muito bom. E ele tá com mais, tá mais leve, com mais potência e mais torque, tá? Porque esse carro aqui tem bastante manobra. E o que a gente poder colocar de potência e tirar manobra, né? Porque ele já tem uma manobra muito alta e já é muito bom. Essa curva aqui, ó, ela é crucial. Essa curva aqui só vai acertar ela quem treinar nessa pista. Eu não treinei nela, tá? E quem acerta aquela curva ali e sai com velocidade, não importa o carro que você for pegar. Você vai se dar bem ali, porque aquela curva ali é o que vai determinar se você vai ganhar corrida ou não. Eu tenho que ser rápido, principalmente nas partes de curvas, porque o carro do Kaique tem uma reta absurda. Olha só, o Itaul Design aqui do Left, não sei, né? Talvez tá igual o meu, é porque não dá conta na reta mesmo. Essa reta aqui é muito longa. Meu carro não consegue encostar no carro do Kaique, mesmo pegando o vácuo. E o vácuo do Forza Horizon é muito fraco. Olha só, essa parte aqui eu quase... Ah, não, já errei ali, ó. Agora a parte de curva, aí meu carro já é um pouco mais bravo. Aí na parte de curva... Esse carro aqui, eu acho que ele tem quase nove de manobra. Então quando se acompanhar e chegar numa curva, meu amigo, não tem como. Ele é muito rápido nas curvas. Aí é só manter aqui. O Kaique joga ali, tem uns caras muito loucos, loucos de outras equipes aí, que na hora que você ultrapassa, o cara já começa a bater, já começa a te empurrar, não importa a classe. Tá cheio de gente maluca. Inclusive ontem o cara acabou com uma corrida linda minha. Mas fazer o quê, né? Corrida de circuito aqui na Orla. Tô com a minha Ferrari 599XX Evo. Um carro bastante raro aqui no Forza Horizon. Durante a semana o pessoal fica me perguntando como que faz pra pegar esse carro. Tem até um inscrito do canal que ele ficou doido pra me vender pra ele. Mas não tem como, cara. Eu só tenho esse carro aqui. E, cara, comprar carro no leilão do Horizon, mano, é muito difícil. Principalmente carros raros, tá? É bonichake até que tá fácil. Durante a semana, sempre quando você pesquisa ali, você acha o bonichake e já virou um carro assim fácil. Agora, essa Ferrari aqui, eu acho que é o carro mais raro que tem no Forza Horizon. Tem também o Ford Mustang, né? Da Hot Wheels também. Mas eu acho que ele tá fácil de encontrar. Mas essa Ferrari aqui, Porsche PO, é um carro muito difícil de encontrar. E quando aparece, você tem que ser rápido na compra. Como você está vendo aí, eu estou correndo aqui no modo corridas em equipes, tá? Porque classe S2 também tá difícil de encontrar. É engraçado. Classe S1 você encontra muito fácil. Agora, S2, classe A, tá muito difícil. É por isso que eu não fiz uma lista de carros ainda. Dá pra não fazer uma lista de carros da classe S1, tá? Isso aí dá pra gente fazer. Agora, de outras classes, tá muito difícil. Porque tem pouca gente no modo online pra gente testar a configuração de tunagem. A não ser que eu faça igual eu fiz a última semana. Que eu peguei um carro de rally pra não correr na classe A. Na classe A. É isso mesmo, na classe A. Aí, eu testei o carro no modo rivais. Ele fez um tempo bom. Aí, eu vou trazer depois esse vídeo desse carro, tá? Tô dando um tempo de modo rivais pra galera treinar nas outras pistas. Aí, por exemplo, eu quero testar no modo rivais. Porque, às vezes, a gente testa o carro no modo rivais e o carro fez um tempo bom. É melhor do que ficar procurando lobby, principalmente na classe aleatória. E não encontrar ninguém correndo, né? Porque isso é muito chato. Lembrando a você que eu vou deixar o link da Mixer, tá? Eu quero fazer lives na Mixer, tá? Porque eu acho que lives no YouTube não é muito legal, cara. Mas eu vou... De começo, eu vou fazer no YouTube. Mas eu quero fazer uma transição para a Mixer. Se você puder me ajudar, me siga lá na Mixer. Por enquanto, não é a melhor opção, né? Porque eu não sou parceiro. Mas, em breve, a gente vai melhorar as condições. E eu vou deixar o link da Mixer aí na descrição e no comentário fixado. Só clicar, me seguir lá. Porque quando eu começar a fazer parceria com a Mixer, aí vai ser muito melhor. Vai ser uma plataforma mais leve ainda do que o YouTube. Porque quem não é parceiro, realmente, a plataforma fica um pouco pesada. Mas, se puder me ajudar, eu agradeço. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Master King, o Unkino da RDE, tá aqui correndo comigo. Condições de pista molhada. Eu acho que a configuração desse carro aqui, eu acho que não está com pneu de rali. Mas ele tem uma aderência muito boa. O Corvette ali do cara, ali, ficou para trás. Diz que eu acho que ele está com tração traseira, tá? Tem um pessoal que está chegando. Não tem muito costume com o jogo. E não está sabendo fazer as configurações de tunagens. Eu fico feliz aí que o pessoal está gostando das configurações. Eu fiz o GTR 97 e não compartilhei a configuração de tunagem. Testei ele, dei um rolê. Aí, depois, eu falei para o Kaique o que estava acontecendo com o meu Nissan GTR. Que ele estava naquele... Daquele jeito. Ele estava um pouquinho traseiro, tal. Aí, ele falou para mim que é isso mesmo. O carro é assim mesmo. O negócio é que ele tem uma aceleração violenta. Então, eu vou pegar ele de novo. Vou correr umas corridinhas com ele. E vou compartilhar a configuração de tunagem para você. Vou trazer umas corridas no modo online com ele, tá? Você viu ali que é um carro. E ele perdeu o controle ali em alguns momentos. Então, não é um carro que é tão fácil de a gente lidar com ele, tá? Então, tem que ficar esperto nesse ponto aí. Lembrando que se você curte essa série. É importante que você deixe um like aí, tá? E mais importante ainda. Manda aquele salve para mim nos comentários aí. Para dar aquele engajamento no nosso conteúdo. Estou gostando muito de trazer esse tipo de vídeo, tá? Estou gostando do apoio da galera. Eu estou trazendo umas dicas aí para o canal aos poucos. Porque eu estou sem espaço no HD no momento. Mas, em breve, eu vou resolver esse probleminha aí. Tem muito vídeo que o pessoal está sugerindo para mim. Estou gostando disso. A gente vai fazer no futuro. Eu queria trazer uma enxurrada de vídeo. Mas, no momento, eu tenho um PC fraco, tá? Eu sempre falo isso. Mas, no futuro, a gente vai conseguir arrumar esse PC. E a gente... Eu vou trazer aquela enxurrada de vídeo, assim... Vídeos de qualidade que eu tenho que fazer o possível para trazer esse tipo de vídeo. Com certeza, correndo com os inscritos durante as lives que a gente vai fazer. Lembrando, me segue na Mix. Se eu estou deixando o link aí fixado nos comentários. Vai dar para a gente testar vários carros. Trocar ideia. Ver carros legais. E fazer listas de carros da classe A, classe S1, classe S2. Vai ser muito legal quando eu começar a fazer lives, beleza? Está chegando na reta final. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo, beleza? 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 Beleza?